Olá Quinto Ano, como vocês estão? Como prometi para vocês, nós vamos falar sobre o Leigh Flat. É o último projeto maior de vocês nessa Unit 2, vocês fizeram outros, trabalhamos nessa Unit 2 sobre health problems, problemas de saúde, vocês viram aí bastante conteúdo. E agora nós vamos escolher um desses tópicos para trabalhar em Leigh Flat. O que é Leigh Flat? É um folheto, um pamphlet, ok? Eu deixei essa imagem aqui para vocês, para vocês lembrarem que Leigh é folha, ok? Folha em inglês é Leigh, e Let vem do verbo Deixar. Então, é algo leve, uma folhinha leve com informações bem práticas, bem objetivas, com imagens interessantes que captam a atenção daquele que recebe, ok? Então, that's the purpose of a Leigh Flat, né? Informar. Pode ser também propaganda, marketing, but most of them are informative, ok? A maior parte deles trabalha com informação útil aí à comunidade, ok? So, let us see. We have three steps. A teacher falou para vocês que nós vamos montar esse folheto em três passos. Three steps. So, we are going to the Writing Journal book, page 12. Só para voltar um pouquinho, eu já falei disso para vocês, mas só para resumir. Na página 12 do seu Writing Journal, ok? Vocês vão lá e vão escolher qual o design, qual o layout do seu Leigh Flat. Se ele vai ser assim, dividido ao meio, uma folha de sulfite dividido ao meio, né? Para facilitar, porque geralmente eles são menores, mas para facilitar para vocês, peguem como base uma folha de sulfite dividida ao meio. Ou em três partes, que é o folheto mais comum, né? Também tem um folhetinho pequeno, que é uma folha só. Então, você pode pegar uma folha de sulfite, imaginar que é pequenininho, mas você vai trabalhar com ela no tamanho normal, ok? Então, you have the three options. Então, escolha uma dessas três opções. E aí, aqui você vai fazer o seu primeiro rascunho. É onde você vai deixar as primeiras ideias. Ah, eu quero falar, por exemplo, dental health. Quero falar sobre saúde bucal. Então, você vai lá no livro, vê as informações que você quer falar e coloca aqui, ó. Dental health, vou colocar a foto de uma boca com quebres, né? Dentes com cáries. Vou falar de formas de prevenir as cáries. Então, você vai fazer um rascunho rápido e objetivo do que você quer que tenha nesse Leigh Flat, tá bom? Não é para você deixar o Leigh Flat pronto aqui, ok? Esse é o primeiro passo. On page 15, que é aqui no mesmo livro, no Writing Journal, vocês vão organizar o seu Leigh Flat como você quer que ele fique. Se ele tem três partes, né? Você vai organizar, ó. Aqui é uma foto, aqui é um texto. Vai fazendo quadrados, ó. Aqui é foto tal, aqui é texto tal, aqui vem o título, aqui vem o subtítulo. E você vai organizando. Eu acho até que eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu dar uma olhada nas imagens que eu separei. Deixa eu dar uma olhada aqui. I have these two images here, but I also have more. Deixa eu ver aqui. Ó, no WikiHow, how to make a leaf flat. Eu acho até que eu peguei aqui um exemplo. Aqui eles ensinam, né? Ensinam a fazer no Word também. Como que você faz ali com duas colunas, com uma. Como que você encontra para fazer com três e tal. Mas vocês não vão precisar disso. Vocês podem fazer com colagem, né? Vocês pegam imagens da internet, recortam e colam, né? Fazem a dobradura do jeito que vocês querem, alright? Façam com colagem que é mais prático do que fazer tudo pelo computador. Porque vai exigir mais tempo, mais conhecimento aí dessas tecnologias. Agora eu não vou achar. Deixa eu ver aqui. How to organize a leaf flat. Tinha uma imagem que eu tinha separado aqui. Deixa eu ver se eu acho real rapidinho. Aqui, ó. Essa daqui é legal para mostrar. Abre, criatura. Até aberto, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele abre. Eles deixam tudo isso daqui pago. Mas só para vocês terem uma ideia. Se o seu leaf flat for de três partes, ele está deitado aqui, né? Eu não vou conseguir abrir. Mas aí você organiza assim, ó. Aqui vai ter o título tal. Aqui vai ser a foto tal. Aqui vai ter um texto de três linhas. Um texto de duas linhas. Tem que ser bem objetivo, tá, gente? Não pode ser nada muito... Como é que se diz? Muito elaborado. Tem que ser objetivo. Vou mostrar aqui o exemplo de um leaf flat bem objetivo. Olha isso, ó. Dicas para manter uma boa saúde. Então, this is the title. Esse é o título, ok? Tem uma imagem e ali três linhas com poucas palavras. Aqui, ó. Visite seu médico. Aí tem uma imagem. Durma bem. Tem uma imagem. Evite os refrigerantes. Tem uma imagem. E ele é tudo assim. Mais imagens do que palavras. Porque muitas vezes, né? Uma imagem fala muito mais que as palavras, ok? So, this is one of the examples. Eu tenho um outro aqui. Até o João Vitor mencionou esse do coronavírus. Esse aqui é um leaf flat, que é uma folha só. É uma opção que você tem. Não precisa fazer nada com três páginas se você não deseja, né? Com três dobraturas. Esse daqui, ó. Tem um título bem grande. Tem um subtitle, ok? Aí tem imagens, tem um texto, tem mais um texto e uma imagem. Vocês perceberam como as imagens são importantes? Então, você seleciona essas imagens, depois você imprime e recorta. Ou você desenha, recorta e vai colando no seu leaf flat, ok? Então, aqui são exemplos de como você pode fazer isso, alright? Deixa eu fechar aqui e vamos voltar lá naquele livro. Então, aqui você vai fazer o esboço de como você quer que ele fique organizado. Onde vai texto, onde vai foto, qual vai ser o texto, qual vai ser a foto. E aí, por fim, você vai finalizar o seu leaf flat. Você pega uma folha de sulfite, faz a dobradura que você quer, ou você deixa ele inteiro, se você preferir uma folha só. E aí, você vai começar as colagens. Se você quer desenhar, se você quer pintar, se você quer imprimir, colar, se você quer fazer ele todo impresso, it's up to you, ok? É você que escolhe. You're going to choose the subject, ok? Você vai escolher dentro da unidade 2 qual é o assunto que você vai falar. A única coisa que eu exijo é que seja sobre prevenção e tenha esse fundo de algo relacionado à saúde, ok? Então, é o folheto informativo para prevenção de algum problema de saúde, ok? Então, tem que ser dentro desse parâmetro. Agora, como você vai fazer isso? Você vai fazer colagem, impresso, pintado. Aí, use your creativity, ok? A teacher deixou uma data bem longa para vocês fazerem isso, porque vocês têm outras atividades para fazer ao longo da semana. Então, eu coloquei aqui, vou anotar aqui já no alunos book, para vocês fazerem isso até o dia 15 de maio, que é fora essa sexta-feira na próxima, ok? So, almost two weeks, tá? Uma semana e meia, aí, quase duas semanas, para vocês terminarem esse leaflet. Mas não deixem para fazer lá na quinta-feira da semana que vem, não. Vão organizando as ideias, fazendo pesquisa, pensando em como vocês vão elaborar isso, ok? This is very important. É um processo. Por isso que a teacher está deixando bastante tempo, para que todo dia vocês pensem em alguma coisa, tomem nota, façam uma pesquisa. Se você fizer dez minutinhos de pesquisa todos os dias, você vai montando a ideia na sua cabeça e vai sair um leaflet maravilhoso. Ok? Me ajudem aí. Façam uma coisa bem feita, que isso vai ter um peso legal na nota de vocês. Depois que a gente passar toda essa época aí de pandemia, né? Se todos fizerem, logicamente, né? Não posso cobrar daqueles. E se alguém tiver dificuldade para fazer, depois a gente vê e conversa com os pais e tal. Mas deixem isso aí bem feito, porque pode ser que tenha aí uma ajuda na nota de vocês, ok? Preciso ver com a escola ainda, mas façam bem feito, vai valer a pena. Ok? So, see you tomorrow on our next activity. And bye bye. Bye bye. Bye bye.